Lula! 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 Hoje, o Rio São Francisco está nos ajudando a lavar a alma do povo brasileiro. E eu sabia que o povo do Nordeste mais pobre tinha que ter direito a uma coisa elementar, já que o nosso corpo tem 70% de água, que o povo precisava de água limpa para se tratar. E tenho muito orgulho de ter tido a coragem de iniciar esse projeto. E eles agora dizem que não tem paternidade, não tem paternidade. Se eles têm vergonha, nós não temos. Dilma e eu, Ricardo e muitos outros governadores e vocês, nós temos orgulho de dizer, nós somos pai, mãe, irmão, tio, primo e sobrinho da transposição das águas do Rio São Francisco. Lula querendo do povo brasileiro! Lula querendo do povo brasileiro! Lula querendo do povo brasileiro!